Música Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa programação falando sobre algumas doenças, enfermidades que acometem as nossas mulheres principalmente a nível do útero, da mama como nós estamos no outubro rosa, nós vamos bater um papo sobre isso também Doutora Graziella nós estamos falando sobre o endométrio, o câncer de endométrio e o risco para a mulher desse câncer qual o cuidado, o que ela deve fazer para prevenir, detectar, deixar bem claro isso o câncer de endométrio Principalmente o ultrassom transvaginal é a nossa principal ferramenta mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado tenho pego algumas pacientes fazendo reposição, às vezes de hormônio ah, mas foi com outro profissional que não o seu ginecologista ah, mas é só um cremezinho e esse creme contém estrogênio então assim, a importância, a mulher que tem útero ela não pode usar o estrogênio isolado é comprovado que ela deve usar a progesterona para proteção do endométrio e às vezes ainda pegamos pacientes fazendo estrogênio isolado com útero às vezes a amiga já fez uma esterectomia e usa um hormônio isolado e diz, ah, mas esse remédio é ótimo para o calorão, toma e não é o adequado para ela então assim, as pacientes que estão no climatério que tem indicação então da terapia hormonal deve procurar um profissional para fazer não façam por conta porque cada caso é isolado cada caso deve ser avaliado você entrasse num assunto tão importante que existe muita polêmica mas é como tu falasse cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa você não pode usar o mesmo medicamento que a sua vizinha está usando tomar cuidado então, o uso hoje do hormônio como está essa situação hoje? a mulher na pós-menopausa? como é que é? quais são os critérios assim? eu estou formada há 18 anos e quando eu me formei na faculdade lembro muito bem de um professor brincando hormônio a gente usa até um dia antes de morrer como a gente nunca sabe quando vai morrer vai usar para sempre mas não, era bem assim é no início foi assim mesmo foi assim era um milagre surgiu um milagre todo mundo queria era uma panaceia então assim ele era bom para o coração ele era bom para os ossos ele era bom para o calorão para a pele para tudo perfeito e logo depois que eu me formei saiu um grande estudo que foi feito mundial que foi o WHI e ele mostrou então que o hormônio ele aumentava o risco de câncer de mama e está comprovado comprovado hormônio dependente então depois disso pela Organização Mundial da Saúde hoje a recomendação do hormônio é por somente 5 anos naquelas pacientes sintomáticas então não é para tratar tudo não é para prevenir nada então o hormônio vai ser usado nas pacientes que tenham indicação para tratamento dos sintomas e por até 5 anos até 5 anos porque não é para sempre 10, 20 anos não por isso que eu digo e eu que trabalho numa área a gente faz muito exame das mulheres e é uma preocupação sempre que a gente tem com isso porque muitas vezes a gente depara com mulheres usando hormônio há muito tempo e nem retornando mais ao médico tomando por alta recriação por conta própria então eu sempre alerto olha isso está errado isso não pode acontecer porque o seu endométrico está muito espessado há um risco muito grande a mama também outro perigo então procure o ginecologista para que receba as orientações necessárias então não se pode tomar hormônio assim de qualquer jeito sou alerta que nós devemos deixar hoje não é doutora Gragiela? com certeza nunca se automedicar não pegar a mesma receita de uma amiga da irmã de uma vizinha sempre procurar um profissional e os exames anuais isso é essencial ah, mas eu fui ano passado estava tudo bem não, tem que fazer todo ano eu sou religiosa eu chego a ser muito chata com as pacientes ela faz muito bem porque a minha mãe teve câncer de mama em 2004 então assim depois de 24 mamografias normais aos 64 anos então ela teve e graças a Deus a gente conseguiu detectar precocemente e isso faz toda a diferença então tanto em relação ao prognóstico a chance de sobrevida agora ela está com 78 anos 14 anos após o diagnóstico super bem graças a Deus ainda bem bom, viu mulheres preste bem atenção nisso voltando no endométrio na cavidade endometrial além do câncer de endométrio nós devemos ter uma preocupação porque ele pode invadir o miométrio e trazer complicações para a mulher tem uma outra patologia também que muitas vezes dá um sintomazinho na mulher que são os pólipos de endométrio tem alguma complicação o pólipo de endométrio? o pólipo ele tem menos de 1% de chance dele ter alguma alteração mas eu sempre brinco com as pacientes é como quando a gente vai no dermatologista para dar uma conferidinha na pele ai eu estou com uma pintinha aqui o pólipo está ali a gente tem que ir lá tirar para ver se está tudo bem a chance dele causar algum problema é pequena mas ela existe e ele pode se tornar um câncer não necessariamente ele mas ter atipias que vão se tornar câncer então a importância então do controle então se faz um controle através do ultrassom se está tudo bem se não está tem que tirar tem que fazer a biópsia desse pólipo muito bem vamos fazer um breve intervalo já retornamos já na sequência do programa Música Música